Vamos para a capital agora, para Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriani, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. E a gente já fala sobre superlotação da Santa Casa. Matheus, bom dia para você. É isso aí, Ana. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. A Santa Casa aqui de Campo Grande está sofrendo com uma superlotação de pacientes. E essa situação foi agravada nas últimas horas. O hospital se manifestou por meio de uma nota, alegando cenário crítico que exige ações imediatas para garantir a qualidade e a segurança do atendimento aos pacientes. O hospital ainda afirma estar buscando soluções junto às autoridades competentes para ampliar a capacidade de atendimento e reduzir esse tempo de espera. Segundo informações fornecidas pelo hospital, são 118 pacientes internados na área de ortopedia, sendo que desses pacientes, 47 precisam de cirurgia urgente. Além disso, 22 pacientes estão no pronto-socorro, esperando por uma vaga na enfermaria. A maioria desses casos é na área de ortopedia. São casos vindos de várias regiões do estado. Segundo o doutor William Lemos, que é diretor técnico da Santa Casa, o maior contingente de atuação junto às equipes ortopédicas foi acionado para garantir uma maior vazão. E vários pacientes foram encaminhados para o centro cirúrgico sem a garantia do leito de retaguarda na enfermaria. Essa medida pretende resolver os casos mais simples para ir desafogando um pouco os atendimentos. Situação complicada, então, Ana, conta com pacientes que chegam a aguardar mais de 24 horas em macas improvisadas. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, que informou que o setor técnico está em contato com o hospital para, abre aspas, entender a situação e definir medidas para evitar a sobrecarga do serviço, direcionando o fluxo de atendimento com outras unidades hospitalares, se for necessário. O município mantém os encaminhamentos dentro daquilo que é pactuado com o hospital, observando o cenário atual. Fecha aspas. Então, a gente segue acompanhando essa situação, uma situação crítica aqui na Santa Casa, Ana, um hospital que é muito importante, não só para Campo Grande, mas para o estado, um hospital que recebe pacientes de todo o estado. Então, a gente segue acompanhando essa situação e torce para que melhore. Certeza, Matheus. É lamentável essa situação, inclusive pacientes de toda a nossa região, aqui de Três Lagoas, né? Da toda a região do Bolsão, inclusive, são encaminhados aí para a Santa Casa. E é lamentável toda essa situação. Matheus, para a gente encerrar, como que amanheceu o tempo aí na capital, aqui em Três Lagoas, amanheceu chuvoso, agora já amenizou, mas foi chuva a madrugada inteira, choveu 110 milímetros aqui em Três Lagoas. E como que está aí em Campo Grande? Aqui em Campo Grande, a gente está com o tempo estável, mano. A gente amanhece com aquele ventinho gostoso, um tempo ameno, bem gostoso, mas aí no decorrer do dia a temperatura já sobe, o sol já fica bem quente, mas o tempo estável, sem chuva por aqui. Viu, Matheus, pela tua participação, um ótimo dia para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande.